Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração, vamos lá? Esse é um bolo de 15 cm por 10 de altura, recheio de o que? Frutas vermelhas, gente, adoro mousse de frutas vermelhas. E vamos lá, gente, eu passei, tô fazendo nessa bandejinha porque esse bolo vai pra um amigo, então, na verdade eu fiz três bolinhos pra ele, foram todos esses bolos arco-íris que eu mostrei pra vocês, bolo LGBT, todos foram pra ele, tá bom? Então foi esse e mais dois, dois ou três, não sei. Enfim, e esse aí é um acabamento diferente, que é o acabamento que ele mais gostou, que ele é pintado e ele é com bastante glitter, ele é um glow cake basicamente, tá? Então eu tô deixando aí lisinho, gente, é uma coisa bem chata você decorar nessas bandejas, tá? Não achei divertido, não achei legal, é chato, teve hora que eu perdi até a paciência, mas vamos lá. Tô passando aí com a minha espátula, essa espátula aqui, ela em triângulo, é aquela mais baratinha, e sim, hoje tá se usando, gente, muito espatulado, basicamente as pessoas não querem trabalho de bico, elas querem bolos sempre espatulados, uma, gasta menos, é, coloca menos chantilly, então as pessoas desejam com menos chantilly, e também porque fica um acabamento fino, fica parecendo que é uma pasta americana, que é um bolo chiqueterésimo, e é apenas um bolo, não deixa de ser chique, né? Mas é apenas um bolo de chantilly. É, enfim, então aí eu primeiro eu tentei fazer ele ondulado, achei que não ia ficar legal, não gostei, e aí eu fiz ele lisinho mesmo, só o espatulado lisinho, e enfim, assim que fiz, puxei as minhas quinas bem certinhas, e agora vamos passar pra parte de que a gente sofre raiva na confeitaria. Já falei isso pra vocês e repito, não quer sofrer raiva, não seja confeiteira, tá? Peguei aí o meu, o pozinho azul com o pozinho rosa, e fiz o roxinho, né, o lilás, que a gente coloca na parte de baixo, eu estava sem lilás, por isso que eu fiz ele, tá? Depois eu vim com as mesmas cores, tá? As mesmas cores da bandeira, eu vim fazendo aí certinho no meu bolo, tá bom? Então eu coloquei, agora foi o azul, eu ia fazendo na própria tampinha, tá gente? Um pouquinho de pozinho e álcool de cereal. Sim, com o pó tem que ter o álcool de cereal, não dá pra fazer sem o álcool de cereal, Lorena, mas eu não tenho álcool de cereal. Coloca vodka, cachaça, não fica cheiro, não fica sabor, é só mesmo pra você tá colocando aí no seu bolo, tá gente? Tem que ter pra diluir. Se você colocar só o pó, vai dar certo? Vai, só que a chance de entupir, mesmo que seja a sua bombinha, vai ser grande, e também ele fica com um acabamento diferente, tá? Agora eu tô passando o vermelho em cima, porque o vermelho, gente, ele mancha muito. Toda cor que você for passar ali em cima, pode acontecer dele manchar a lateral. Então, se eu pintar tudo primeiro e depois vim fazendo a parte de cima, provavelmente eu vou dar uma manchadinha na lateral. Então, assim eu fiz. Eu pintei a parte de cima primeiro e depois vim fazendo o resto da minha lateral, tá? Porque se caso manchar, eu tampo agora fazendo aí. E aí, começou a nossa sofrência, gente. Entupiu a primeira vez, entupiu a segunda, terceira, quarta, por fim eu tava querendo jogar na parede até o bolo. Tá? Porque não parava de entupir. Mas eu consegui finalizar. Coloquei o amarelo, depois o laranja, e ficou assim, com bastante glitter. Eu amei, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para deixar o bolo bem brilhante, eu usei o pó da Mago, tá? Pra ficar com bastante brilho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!